Gente, começando mais um vídeo de Super Mario Sunshine apresentado por mim, Eliscon. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para mais Let's Play. Não é detonado 100% e não é detonado a platina. Esse jogo do Sunshine, eu estou fazendo Let's Play. Vamos jogar só para diversão mesmo. E a diversão de agora é o episódio 8 de Knock Bay. Pegar as moedas vermelhas peixes. Vamos lá. Pegar as moedas vermelhas peixes. Putsgrila. 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 Pelo amor de deus controle! Vamos lá! Não cai! Vai! Vamos lá! 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 O que é isso? É complicado o controle aqui, Fer Verdade é essa? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cheguei a pensar que ia dar uma morte aí, mas não deu não. Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, o like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscrevam no canal se você não está inscrito, sigam-me no Twitter para informações do canal e até o próximo vídeo.